Oi pessoal, eu estou muito feliz hoje porque eu estou aqui numa loja novinha, a Jogui Modas e a gente vai mostrar a loja para vocês, está praticamente recém inaugurada, né Jô, tudo bem com você? Tudo bem, Karina. Então, conta para a gente da loja, como que surgiu, se você já mexia com roupa. Na realidade, Karina, eu comecei a vender roupa, eu tinha 15 anos, né, primeira vez que eu fui para São Paulo, eu tinha 14 para 15 anos. Aí eu comecei a vender de porta em porta, né, como sacoleira, né, aí depois de um tempo, depois de quase 4 anos, né, vendendo de porta em porta, eu resolvi abrir minha primeira loja, que é lá no Olimpia, onde ficava a minha casa, que a loja ficava na frente de casa. Aí, né, o meu problema era ter uma loja fora, né, onde eu pudesse aumentar, né, mostrar as roupas que eu vendia, né, tudo. E aí foi quando eu resolvi construir a loja, né, e faz 3 meses que eu construí, e tá, agora eu tô aqui já faz 3 meses, inaugurei faz 3 meses, e tô com umas roupas lindíssimas, né, né, umas roupas diferenciadas, modinha, plus size, também tenho agora infantil, também acompanhando as modinhas feminina, umas roupas bem diferenciadas, tenho também masculina, tenho, tenho. Os meus jeans destacam bastante, vem do jeans da Una, né, umas roupas bem, umas roupas bem diferentes. Adoramos, né, pessoal? É, a loja tá bem abastecida, tem muita coisa bonita, muita coisa legal mesmo, vocês até vão conferir aí, duas modelos lindas e maravilhosas, vão desfilar aqui pra gente algum dos seus modelitos, né? Isso aí. Então, vamos chamar a primeira, quem é? A primeira é a Letícia. Letícia! Pode vir, Letícia! Olha que linda, saia e blusa, é um... Ela tá com bode, né, com pérola e tulling, né, aberto nas costas, e uma sainha desfiada, jeans da Una, bem espojada. Olha as costas dessa blusa, que linda. Ah, que lindo! A saia também desfiada tá com tudo, né? Tá com tudo, o desfiado veio com tudo, agora tanto em saia também, quanto em blusa, né? E esse bode tá maravilhoso. Tá lindo, bordado com as pérolas, maravilhosas. O strass também, não tem problema misturar a pérola com o strass. Ah, não, hoje em dia dá pra misturar tudo, né? Dá pra misturar tudo. E o bode, você pode ver que ele é um pouco mais sofisticado e a saia já é um pouco mais espojada, mas não tem problema. É esse bode, dá pra ela usar também pra ficar uma roupa, se ela quiser, uma roupa mais fina, uma saia preta, mais fina e uma calça preta. Uma saia pérola também. Lindo, muito bonito mesmo. Pode ir agora, nós vamos ver um outro look lindo, lindo. Quem que é? Que vem agora? Agora vem a Keila. Vem Keila, olha que vestido, é um vestido? Que lindo! Ele é um vestido de seda, né? Ele também... Floral. Floral, estampado, ele também tem pérola no decote dele e na alça. A seda veio com tudo também agora no verão, né? E o floral também, que tá usando bastante, que são roupas bem confortáveis agora no verão e bem fresquinha no verão também. É, a seda é um tecido leve, fluido, né? Então é bem gostoso, bem pro verão mesmo, né? Sim, e o caimento da seda também é ótimo, né? É, fica bonito, fica legal. E... Veste bem. Veste bem em qualquer corpo, né? Qualquer corpo. Tanto mais magrinha, quanto mais gordinha. E o elástico também, ele vem pra poder disfarçar. Então ele vem modelando a silhueta. Então fica mais bonito também pra quem é mais cheinha também. Então você que quer disfarçar aquela gordurinha, esse vestido tá propício mesmo pra isso e ele tá com umas cores maravilhosas também, né? Exatamente. E ele vem em umas cores, né? Verde, pink, coral, que são as cores agora que estão em alta na coleção de Alto Verão. Muito obrigada. Muito legal, muito bonito mesmo esse vestido. Agora é a... A Letícia. Agora ela vem com um vestido um pouco mais sofisticado. O vestido agora para o Natal. Você que está procurando um vestido lindo. Ai, que coisa chiquérrima! Ela tá com um vestido de renda, né? Com um tulling que tá em alta também agora. Decote. E a renda, né? Ela tá com um vestido preto em renda. Ele é mais noite, né? Como a Karina falou, bem Natal, né? Uma data mais comemorativa. Nossa, mas tá muito lindo esse vestido. Esse no decote aí, o tulling no decote tá maravilhoso. Deu um ar mais sexy, né? A renda, ela já deixa a mulher mais feminina e também sexy. É verdade. Aí mais o decote, arrasou. Arrasou mesmo. Muito linda. E tá usando a renda, tá usando muita transparência, né, Jô? De novo. A transparência já usou no inverno e veio ainda agora no verão também, né? É que assim, né? Como a mulherada se adaptou bem, né? Com a transparência, né? Continuou. E vem em tudo. Transparência vem em saia, vem em blusa, vem em vestido. E também agora vai vir em shortinhos. Shorts também. O tulling na barra dos shorts. Então a transparência vai em tudo agora. Olha que legal! Porque teve alguns anos que usou. Alguns anos atrás usou transparência. Mas parece que a mulherada não ficou muito afim, não, né? Não se deu bem. E agora ela veio, mas a mulherada tá adorando, né? Tá adorando. As mulheres que gostam de se sentir mais sensual, gostam de um decote, né? Adoram. A gente adora. Então pode vir aí. Mais um look lindo. Ai, que saia linda, Jô! Linda a saia. Ela também tem tulling. Ela é uma saia de viscose, né? E a blusa também... Maravilhosa. Maravilhosa, com guipir no ombro. Também de viscose, né? Um look maravilhoso e perfeito também pro final do ano. É? Muito! Muito lindo! A transparência na saia, né? Que a gente acabou de falar. E é renda em cima, né? Também. É um guipir em cima. Isso, na blusa. É um guipir, né? Nas costas também. Olha aqui. Ai, que legal! Olha que linda! Muito linda! Uma blusa que vem com tudo agora. Tudo que vem com guipir agora, vem com tudo, né? Nossa, e dá um outro up pro look, né? Olha que lindo que ficou o ombro dela. Deixa a mulher mais charmosa e mais bonita também, né? Ah, com certeza! É uma coisa... uma roupa mais fina, né? Mais fina, sim. Exato. Apesar que a saia, se você colocar com uma regatinha mais básica também, dá pra você usar de dia, né? Uma ocasião mais light, né? Sim, dá, sim. Dá pra ela usar durante o dia, né? Com uma regatinha mais básica. E esse look, assim, com uma blusa preta, mais à noite. É. São peças versáteis que você pode estar usando, comprando e estar usando aí, tanto dia como à noite, né? A saia e a blusa. É uma ocasião mais especial, né? Agora, Natal, pra você dar de presente também. Agora tem amigo secreto, né, Ju? É verdade, né? E tudo que você for comprar com guipir, você pode comprar tranquilo, que as mulheres adoram, né? Ah, é! Com certeza! Um presente desse, toda mulher, toda esposa adoraria ganhar, né? Ou namorada também. Com certeza! Aquelas amizades coloridas, né? Pra todos os tipos de relacionamento, né? É verdade! Pode vir o próximo look. Ai, que linda! É um short saia! Ele é um short saia, né? Muito lindo. Não sei se vai dar pra ver, mas ele tem uns detalhes, assim, tipo onça, assim, no jeans dele, que vai usar bastante também. E o cinto de onça, ele já vem com short saia. A maioria dos shorts da UNA vem já com cinto. Ele vem acompanhado do cinto. E uma blusinha básica de viscose preta. Um look perfeito pra noite, né? Até porque ela tá com cinto de onça e uma blusinha preta. Mas ela pode também estar usando ele sem o cinto e uma blusinha estampada, uma blusinha clara, pra ela poder estar usando durante o dia. É, o short saia dá pra você também tanto usar de dia como à noite, né? Depende do que você jogar em cima, do cinto que você colocar também, né? Sim, o short saia vem com tudo. Ele é tanto dia quanto noite. E ele agora também pode usar com umas blusas mais sofisticadas, né? Porque tá usando a parte de baixo mais espojada. E a blusa um pouquinho mais chique, né? Mais... Mais... É... Fina, né? Uma blusa mais fina. Isso. Né? Pra uma ocasião mais... Mas também durante o dia, se for num clube, coisa e tal, jogar um topzinho, uma camisetinha. Tá muito bem vestida, né? Tá assim, no short saia, você vai poder usar ele com tudo. Com todos os tipos de blusinha. Isso é um show! Pode vir mais um look. Olha que lindo esse macacão! Muito lindo. Esse macacão, ele é de voal. Ele é voal estampado. Ele é um tomara que caia. Ele é muito gostoso de vestir. Ele é bem levinho também e bem verãozinho. Mas ele também dá pra usar à noite. Porque ele... É, claro! Porque agora nós estamos no verão e ele já é coleção de alto verão. E esse macaquinho, esse modelo desse macaquinho com esse elástico também, ele modela bem o corpo e tá em alta agora no verão. Lindo! E o bojo também ajuda a não precisar usar o sutiã, pôr sutiã nada, né? Ele já dá uma... mas muito bonito. Lindo! E lembrando que o colar que ela tá, também é daqui da loja, a pulseira, né? Lindo! Conjunto! É um conjunto? É um conjunto! Muito bonito! Você tem acessórios também? Alguma coisa de acessórios? Tenho também acessórios. Ah, que legal! Mas tá muito bonito mesmo esse macaquinho. Obrigada! Tem mais algum look? Tem ainda? Tem. Tem mais um? Então, enquanto vocês aguardam, aguardem aí o próximo look e vocês vão conferir imagens da loja. Tchau, tchau, tchau! 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 Próximo look! Ai, que macacão lindo! Demais de chique! Adoro macacão! Lindo! Esse macacão é um macacão de viscose, né? Floral, bem longo e também a barra dele é bem larga e tá usando bastante macacão agora também, frente única e com a boca larga, né? E ele é bem fresquinho também e também tá em alta agora no verão. Nossa, muito em alta, tá usando bastante, ainda bem que é uma peça, assim, ótima, né? A mulher fica muito bem vestida de macacão, né? Fica muito elegante, lembrando que é uma peça só, né? É! Bem fácil, né? De vestir, né? E de ficar bonita, né? É, porque você não precisa ficar pensando no que vai pôr em cima ou no que vai pôr embaixo. É como um vestido, né? Você colocou, é uma peça só e arrasa. Arrasa! Exatamente! E esse macacão tá maravilhoso porque as estampas dele é em degradê, né? E esse degradê também tá em alta também. As cores do verão, o floral, né? Que a gente sempre fala no programa. A Maometo adora os florais! Que tá super em alta mesmo. Então a gente vê nas estampas hoje muito, de muitas roupas, né? É, o floral tá muito em alta e todos os tipos de flores, né? É! As flores muito lindas, muito coloridas também. Pequenas, médias, grandes, né? De todos os tamanhos também. Sim, de todos os tamanhos. Gigantes, pequenas, tudo. Também passarinho, animal. Agora tá vindo também as roupas de chave, né? Que também vão usar bastante. Então hoje tá usando um pouco de tudo, né? Floral, animal. Então juntou tudo, então tá usando muita cor, né? Muito colorido, muita flor, muita estampa. O verão é gostoso por causa disso, né, Ju? Que dá pra você brincar com as cores, brincar com as estampas, né? Tudo muito colorido. Sim, tem tudo muito colorido e também tem aquelas estampas, pra quem não gosta muito de floral, e tem aqueles floral, aquelas estampas menor, numa cor mais neutra também. Então tem pra todos os tipos de gosto. É, então, aqui na Jogui Modas você encontra tudo o que precisa mesmo. Tem moda plus size também, aí também tem a moda masculina, que aí você também já leva para o seu marido também, né? Isso, e também tem o infantil também. Então, já leva pra família toda. Tem o feminino, masculino e o infantil, né? Isso, e lembrando que o plus size também tem modinha. Pra aquelas mulheres que acham que não acha roupa assim, modinha pra elas, aqui vocês encontram. E também com guipir, com renda, até o tamanho 56. Olha, então, um ótimo tamanho aí pra você que acha que não vai ter roupa pra você. Aqui na Jogui Modas tem sim. Então, Jô, faz aí o convite pro pessoal vir conhecer a loja, passa certinho o endereço, o telefone. Bom, a loja fica na rua Humberto Batóquio, número 15, é a rua de cima da Avenida Potunduva, ao lado do depósito material de construções de Avarone. O número do telefone da loja é 3032-8797. Também tem a página da loja, também, se quiser conferir as roupas, algumas peças já estão lá, né? Então, venham conhecer, agora tem Natal, né, Jô? Tem que comprar presentes de amigo secreto, presente pro marido, o marido pra mulher. Então, tem que vir até aqui a loja pra conferir tudo, né? Isso, eu quero convidar todos pra tomar um café, pra vim conhecer as roupas. São roupas de primeiríssima qualidade, acompanhando sempre a moda, vocês vão adorar. E lembrando também que tem o Plus Size, que acompanha a modinha, também, dos tamanhos menores. É isso aí, pessoal. Então, ficou aí o convite pra vocês virem conhecer aqui essa nova loja, que tá fresquinha, novinha, tudo novinho aqui, muitas coisas lindas pra você, mulher moderna, homem também moderno, que gosta de uma roupa bonita, de sair bem vestido. Aqui na Joguimodas, você também vai encontrar. Jô, muito obrigada por ter convidado o programa pra conhecer aqui sua loja. E a gente volta pra ir mostrando mais novidades sempre aí que você tiver. Agradeço, Karina, pelo carinho, tá? E agradeço a todos e espero que todos venham conhecer a loja. É isso aí, pessoal. Vem pra cá você também. Um beijo! Tchau, tchau! E aí